o que é o efeito suspensivo? É suspender a punição até que o julgamento ocorra, esse julgamento inclusive não tem data para ocorrer. Então o Grêmio entrou ontem na figura do seu advogado com esse pedido de efeito suspensivo e esse efeito suspensivo ele foi negado nesta tarde pelo STJD, passarinho. Ou seja, segue tudo igual, a punição segue sendo a mesma e torcedores do Grêmio não podem entrar nem dentro da arena para assistir o jogo e nenhum outro estádio do Brasil, passarinho. É, essa é a questão. Depois eu tenho mais algo para falar sobre isso, eu só quero saber porque tem um, não sei, Dirceu Reginaldo falou do som aqui do volume, tá bom o som para vocês, gurizada? Eu dei uma aumentada aqui nos ganhos e tá pra nós aqui, tá tudo normal. Radinha e Fábio estão com retorno ok, mas eu fiquei preocupado a partir ali do comentário do Dirceu Reginaldo. Então, gurizada, falem pra nós aí se tá tudo ok com o som. Leonardo Radaeli, não era de se esperar outra coisa. Ah, é, mas é uma sacanagem, né, passarinho? É uma sacanagem. Vamos lá, mais uma vez o Grêmio tá sendo injustiçado nessa história. O Grêmio tem que bater pé, porque é o seguinte, o Grêmio fez o que tinha que fazer, identificou os vinte e dois invasores, fizeram o M, fizeram. Mas beleza, o Grêmio foi lá e identificou, tá aqui ó, entreguei pra justiça os vinte e dois nomes, fiz minha parte, procurei, tirei do quadro social, peguei RG, peguei CPF, peguei tudo, informei pra justiça. Agora a justiça vai cuidar de quem fez M, né? O Grêmio fez a dele. O Grêmio tá beleza, aconteceu um problema dentro do meu estádio, aconteceu, tranquilo. Então, eu vou ser o responsável por descobrir quem fez. O Grêmio descobriu o nome de todo mundo, identificou todo mundo. Tu fazer isso numa arena moderna como o do Grêmio, tem diversas câmeras, é fácil identificar. E o Grêmio era quarenta e oito horas, o Grêmio já tinha identificado todo mundo. E o Grêmio tá sendo punido, o sócio do Grêmio tá sendo punido. Naquela partida tinha quinze mil pessoas, passarinho. Tinha quinze mil pessoas naquela partida e vinte e dois invadiram. O sócio do Grêmio vai ser punido pela invasão de vinte e dois? E o Grêmio identificou os vinte e dois. O Grêmio entregou os nomes dos vinte e dois e o Grêmio tá sendo punido. Então, pelo amor de Deus, passarinho, isso é uma vergonha. O Grêmio fez a dele. Agora o Grêmio tá tentando entrar com liminar, tá tentando entrar com alguma forma pra conseguir liberar o público, mas o Grêmio já fez a dele. Quem tem que ser punido é o torcedor que invadiu. O torcedor que lá quebrou o VAR é esse que é o cara que tem que ser punido. Não, não o clube. O clube, passarinho, o clube, quem tá pagando isso é o sócio. É a Fábio, é tu, sou eu que a gente não consegue entrar na arena. Sócio não consegue entrar na arena, passarinho. Por causa de vinte e dois e o Grêmio identificou os vinte e dois. E é um momento delicado. Passarinho, a gente enfrentou o Fluminense, a gente precisava da torcida. A gente enfrentou o Bragantino, a gente precisava da torcida. A gente vai jogar em Chapecó, a gente sabe da força da torcida do Grêmio em Chapecó. E o Grêmio não pode nem ter carga de ingresso pra visitante, mas que absurdo, passarinho. Que absurdo. Ainda se tivesse aquela alegação, ah, o Grêmio não identificou quem invadiu. Vai ser punido porque não identificou quem invadiu. O Grêmio identificou os vinte e dois, passarinho. E não levou um dia, né? Não levou. Menos de um dia. É, e eu tô botando meu sarrafo até, diminuindo meu sarrafo. Não, quarenta e oito. Não, o Grêmio identificou em vinte e quatorze. Era domingo de noite e o Grêmio já tava identificando todo mundo, passarinho. E o Grêmio tá sendo punido por isso. E continuam a não aceitar eliminar, não aceitar o recurso do Grêmio. Mas que isso, passarinho? O Grêmio fez a dele. Mas, passarinho, só complementando o que o Rada falou, eu acho que a condução desse processo do STJD é piada, porque primeiro que tá previsto em lei que se o Grêmio, né, ou qualquer clube identificar o torcedor, a pena, ela será diminuída. Sim. Tá previsto em lei. Não tem mistério, tá previsto em lei. O Grêmio identificou com menos de vinte e quatro horas. Entregou toda a documentação dos vinte e dois invasores. Na arena, naquele dia, tinha mais de quinze mil torcedores. Já beira o absurdo tu punir uma torcida inteira por conta de vinte e dois invasores. E eu não estou nem passando o pano ou defendendo a atitude deles, porque é uma atitude extremamente deplorável. Eu acho que hoje, no âmbito do futebol, não cabe mais violência. Mas, ok. Só que daí tem uma questão. Porque o Grêmio foi punido, o julgamento ainda não saiu, não tem data para ocorrer o julgamento, sendo que esse julgamento deveria ocorrer em até duas semanas. Não ocorreu ainda. Não tem data para o julgamento. Não aceitaram o pedido de efeito suspensivo do Grêmio. Eles simplesmente não querem fazer nada. A única questão que eles querem é punir a torcida do Grêmio a todo custo. Tem muita situação errada na forma com que o STJD tá tratando esse caso, que chega a ser lamentável. Por isso que eu acho que sim, o Grêmio, o departamento jurídico do Grêmio tem que ficar em cima disso. Porque eles tão fazendo o que eles querem com a torcida do Grêmio. Isso não pode acontecer. E ainda tem a relação também da rivalidade do Otávio Noronha com o Nestor Rai. O Nestor Rai deixou claro, pô, mas eu pensei que não ia ser ele que ia acatar o pedido, não ia ser ele que ia julgar o caso, porque a gente tem uma rivalidade. O próprio Nestor saiu. Porque o doutor Otávio está processando o advogado do CUP. É isso, não é nenhuma rivalidade, né? É algo jurídico mesmo de o Otávio Noronha estar processando o Nestor Rai. O Nestor pensou, olha, até sair da frente, porque eu sei que tem relação lá com o Otávio Noronha, mas eu espero que o Otávio Noronha não leve à frente esse pedido ou que deixe na mão de outra pessoa. Não, foi o próprio Otávio Noronha, né? Que aceitou na hora esse pedido pro Grêmio não ter torcido e tudo mais. Mas é um absurdo, passarinho. A generalização é burra, passarinho. É muito burra. Os 22 caras lá que invadiram, fizeram M, fizeram M. O Brasil viu a M que eles fizeram, o Brasil viu. Mas o Grêmio identificou. Esses caras que tem que pagar. É o sócio do Grêmio que paga todo mês? Que vai pagar por causa desses 22? Não é. Sócio do Grêmio tá pagando o passarinho, tá pagando o preço por uma injustiça. O Grêmio identificou os caras, o Grêmio entregou pra justiça os nomes do cara. Se os caras são sócios, o Grêmio tirou do quadro social também. O Grêmio fez a dele. Aconteceu? A M? Aconteceu, passarinho. Mas o Grêmio, tá beleza, aconteceu, vou identificar todo mundo. Identificou. E o que é que acontece na Europa? Quando tem torcedor invadindo o passarinho. Identifica o torcedor, não entra mais no estádio. Ponto. O clube ajuda, o clube faz campanha. Aqui, o Grêmio faz muita campanha pro torcedor não invadir, pra respeitar, porque o Grêmio tem essa preocupação de perder mando. Aconteceu, o Grêmio identificou todo mundo. Ó, beleza, identifiquei, esses caras não entram mais na arena. E o Grêmio continua sendo punido, não aceitam eliminar, não aceitam recuo. O que é isso, passarinho? Eu não entendo. Eu não entendo que parece ter uma má vontade enorme com o Grêmio. E não é só uma má vontade do STJD. Arbitragem também tem uma má vontade com o Grêmio. A CBF tem uma má vontade com o Grêmio. Então, nesse momento delicado que o Grêmio tá, parece que tá todo mundo, né? O Grêmio tá mal, então vou ajudar o Grêmio a ficar pior ainda. Não vou permitir público na arena, vou deixar uma arbitragem aí, né? Duvidosa quanto o Grêmio não vai ter VAR pro Grêmio, sabe? São coisas que que indignam, porque o Grêmio fez a dele. Ó, apresentei o nome dos vinte e dois e tá sendo punido ainda por causa disso. O Grêmio e o sócio. O sócio que tá pagando desde a pandemia, quando começou a pandemia até hoje, sócio que deveria tá no lado do clube nesse momento, na arquibancada, cantando, apoiando, sócio tá fora por causa dos vinte e dois. E aí, Rada, tu fala isso e eu penso também que ao mesmo tempo que o Grêmio tá sendo punido, outros casos acontecem em vários estádios brasileiros, também de agressão e coisas parecidas com essa que ocorreram, a invasão de campo e a punição não é a mesmo. Mas não é nem questão só de invasão, mas também teve aquele caso de alguns torcedores, alguns não, era muito torcedor do Flamengo. Da homofobia. Proferindo cantos homofóbicos, né? Naquela partida. Também, também. E o julgamento do STJD foi multar apenas o Flamengo, foi um valor muito simbólico. É, foi tipo acho que 180 mil. E o argumento do STJD foi que eles não poderiam generalizar a torcida do Flamengo e punir tão severamente o clube, porque não são todos, foram alguns. E aí, no caso do Grêmio, nunca é só alguns, sempre são todos. Pois é. Então, não é de agora, né? Convenhamos, sempre foi assim. Bom, oito e vinte e dois dão. Fala mais fanática! Curtiu o corte do Papo Pachola? Aqui é diversão, entretenimento, papo sério, informação. Mas sabe o que falta? O teu like. Aliás, falta teu like e tua inscrição. Então, te inscreve no nosso canal, deixa teu like e comenta na elegância aí, por favor. Tchau, tchau.